Olá, o vídeo de hoje é sobre a dívida do Rio Grande do Sul. Quero lembrar que no tempo do governo Brito, a nossa dívida com a União era 9 bilhões de reais. O líder do governo Brito aqui na Assembleia era o então deputado estadual e hoje governador Sartori. Eles diziam que havendo uma negociação entre o Brito e o FHC, que era o presidente da República, os problemas do Rio Grande do Sul estariam solucionados. Eles propuseram e conseguiram privatizar várias empresas. Em troca disso, passou-se 20 anos e vejam, nós pagamos 25 bilhões de reais. Nós tivemos, portanto, um pagamento mais que o dobro daquele que era originário. E, pasmem, nós devemos atualmente 52 bilhões. O que acontece agora, nesse momento? O governo Temer, junto com o governo Sartori, dizem que é para fazer uma nova negociação. Eles chamam isso de regime de recuperação fiscal. O que consiste essa proposta? O estado do Rio Grande do Sul ficaria 3 anos sem pagar as prestações da dívida. Mas, em troca, tem que privatizar o Banrisul, a Corsança, a RM, SulGas, CE, vender tudo o que nós temos. Qual o resultado disso? Aumento da dívida, porque continua contando juros nesses 3 anos, em 30 bilhões de reais. Recapitulando, portanto, devíamos 9, pagamos 25, devemos 52 e, com essa nova negociação, vamos passar para 80, porque vai aumentar 30 bilhões. Portanto, não deixemos o Sartori e o Temer entregar o estado do Rio Grande do Sul. Entre em contato com os deputados e deputadas gaúchos, que são federais e também os estaduais, porque tem uma lei que vai ser aprovada lá em Brasília e os demais projetos aqui em Porto Alegre. Entre em contato, lute, compartilhe, se mobilize para nós sermos vencedores nessa grande luta.